O que é o senhor Hugo Lamin? O que é o senhor Hugo Lamin? O senhor Hugo Lamin? Então, eu abro para perguntas, eu peço a gentileza de citar o nome e a empresa onde trabalha, por favor. Obrigado. Mas, dentro das questões, eu queria focar uma aqui é da propriedade, porque está em andamento da NEL, a reglamentação dos serviços acessórios, aonde... A reglamentação da NEL é no sentido de permitir que as concessionárias de energia, as concessionárias de distribuição de energia, realizem os serviços nessa área de microindigeração. Eu sou do Ceará e do Ceará nós tivemos uma experiência de quando a concessionária entra na prestação de serviços direto aos consumidores, em função da sua posição de mercado, há uma tendência muito forte de formação de monopólio. E nós vimos aí que, em pouco tempo, se cadastraram no sistema mundial 300 empresas, com certeza, aprovando essa resolução da NEL, a própria NEL está fazendo isso. A tendência será, no futuro, nós temos monopólio apenas com as concessionárias, porque a posição da concessionária no mercado é de realmente dominar esse mercado, alijando do processo todos os outros atores que querem participar. Lá no estado do Ceará, nós organizamos, no sindicato de energia, o grupo de microindigerações, com várias empresas, inclusive, com vários representantes aqui, todos eles estarão fora do mercado no momento em que a concessionária participar desse mercado. E isso, naturalmente, eles poderão ser prestadores de serviços a concessionárias, ao máximo que aconteça, porque nós tivemos essa experiência de vida. E, na época em que a NEL se ofereceu serviços aos consumidores, os instaladores realmente saíram do mercado, criou, sei lá, o monopólio, a PEC-ANEL atuou, porque não era regulamentável. E, agora, a própria NEL está regulamentável. Então, eu acho que a principal dificuldade se encontra nessa regulação da própria NEL. Então, a gente entende a sua preocupação, essa regulamentação, ela está sendo conduzida pela SRC, na Regulação de Serviços Comerciais da NEL. A gente entende a sua preocupação, ela vai registrar a sua colocação e, naquilo possível, que já vem das nossas intervenções, a gente vai levar para que a gente possa fazer as alterações necessárias ao aperfeiçoamento da execução, para que não venha a prejudicar esse mercado e estabelecer um motivo de monopólio para que essa é a procuração com a parte do concessionário. Bom dia, Gustavo, Alagoa e Luiate, na Empresa ao Sol, Energias Inováveis do Fernandes, Minas Gerais. Fazendo um vídeo entre as três apresentações, nós percebemos que o Márcio, na apresentação, falou que uma vez a operação registra entre a da ANEL em até 30 dias, a Paula mencionou que para obter o selo solar, você precisa estar registrado aqui, da ANEL, e o Márcio até comentou a questão dos números da ANEL não estarem autorizados. Nós temos um caso com o Fernandes, na verdade, de usinas fotovoltaicas que estão gerando já registradas desde setembro de 2013, e essas usinas ainda não estão aparecendo no Banco de Informações da Ação da ANEL. A primeira questão seria por quê? Porque, em alguns casos, o cliente nos cobra porque ele está interessado no selo solar do resino. Essa é uma questão. As usinas têm um caso de usina de 20 quilowatt, que é um grande de setembro, um gerando, já está implementado, a conta da selo solar, mas ainda não consta no Banco de Informação da Ação. E aproveitando já uma segunda pergunta, o Carlos colocou a questão do conceito da microgeração, até utilizou o exemplo, 99,99 quilowatt, é microgeração. Ali, o que nós estamos considerando? É a potência de vídeo dos módulos, porque a gente tem que perceber que é o que aparece no Banco de Informação da Ação, ou é a potência do inversor? Temos um caso, por exemplo, que a gente não sabe que a gente não passa 100 quilowatt-pí, mas o inversor, ele não permite a injeção de mais de um aluno. Gostaria de tentar esclarecer essas duas questões. Muito obrigado. É o inversor, né, Marco? É isso mesmo. É o inversor, a potência do inversor. Então, esse vídeo já está passando. É a menor entre os dois. Sim. Só fazer um comentário sobre a questão da atualização do BIC, o Banco de Informações de Geração. No início do ano, a SRB Anel enviou um ofício circular para as escrituras, tentando disciplinar esse envio do registro para a agência. A gente sabia que alguns casos já existiam, alguns geradores, mas formalmente, na Anel, ainda não tínhamos conhecimento. Então, foi enviado esse ofício para tentar melhorar essa questão da atualização. E até dentro da agência mesmo, temos também o dever de casa para fazer essa atualização e, de forma mais rápida e deixar isso mais claro para todos. A questão dos registros, essa questão de disciplinar um dia até 30 dias, é uma forma de dar serenidade ao processo de um das distribuidoras. Então, ela tem aquela obrigação de comunicar à agência o quanto antes. Face essas situações que os consumidores, igual do fundo, a questão de até de visibilidade, às vezes o cara aposta, eu vou constar no BIC, então, você é o primeiro do segmento, o primeiro da cidade, esse tempo tem outro e acaba vai passando essa situação. Então, acho que é importante essa questão de um tempo, o menor tempo possível aí para que os dados estejam melhor. Em 2013, a gente participou de um evento no Rio de Janeiro, onde eu fiz um levantamento nesse fórum da Abrade, para fazer esse levantamento mesmo. E a gente viu que havia, naquela época, um descompasso muito grande entre o que estava já ligado ou em fase final nas distribuidoras com o que realmente aparecia no BIC. Para ter uma ideia, a gente estava falando em torno de 25 unidades consumidoras já interligadas e no BIC constavam, não sei se é 6 ou 7 apenas. Então, existe um descompasso que hoje ainda existe, mas a gente entende que está se caminhando para a redução dessa questão do gap aí, e eu, de tempo. Pode cantar. Bom dia, meu nome é Celso, eu trabalho na sede de educação em Brasília. Parabéns aos palestrantes. Uma pergunta para o Marcelino, a gente já se encontrou em Belo Horizonte, você se lembra na época da discussão das nossas normas sobre esse assunto? E a pergunta, Marcelino, é assim, como é que tem sido a questão relacionada ao atendimento do consumidor em um local com um sistema reticulado, onde você tem um protetor, que às vezes não aceita a atenção reversa, mas você tem uma geração distribuída naquela área, né? Como é que você tem de lado com o sistema reticulado? Bom, a gente até, nesse mesmo evento, a gente já contou com o Lucas lá, da Light, né, que estava vivenciando, estudando esse problema. Felizmente, na nossa área de sistema isolado, né, reticulado, a gente não teve nenhuma solicitação. mas a gente entende que, nesses pontos, a gente vai ter que achar uma alternativa, porque a gente não pode ficar alterando o ajuste de reticulado, isso vai dificultar, aí, muito, encarecer a nossa manutenção, a nossa operação desses sistemas. Então, num primeiro momento, até que não se tenha uma solução técnica, segura, para essa conexão, a gente não, a princípio, não estaria disponibilizando para conexão direta à rede isolada com protetores reticulados. Bom dia, Marco Oliveira, eu gostaria de primeiro, para organizar a todos, pela apresentação, todas as orientações, agora eu tenho. E gostaria de fazer uma pergunta para o Márcio, em relação a... Você falou que toda a energia consumida vai ser disputada, como já é atualmente, então, eu queria entender o seguinte, tudo o que pode a energia excelente do gerador, jogar para a rede, depois ser próprio, ele vai, então, se a gente pudesse estar neste dia que ele vai consumindo de um novo momento, não naquele momento que está sendo gerado. E a outra pergunta que eu queria aproveitar também é se você sabe se um novo Estado, sabendo, Estados que já tem alguma, alguma lei também em relação a isso, você está se semelhando a essa, da primeira. Bom, o ponto que é instalada a edição, se a geração está coincidindo com o consumo, o consumo está coincidindo com a geração, ela não passa pelo medidor, então, a princípio aí não tem tarifação nenhuma, mas, no momento que ela foi para a rede ou que ela voltou, ela é tarifada naquele segmento, a geração não. O que ocorre em outros Estados é que ocorre a tributação no consumo e na geração. E o outro Estado que eu sei que está caminhando, não sei se a lei já saiu, é o Estado de Tocantins, me parece, pelo conhecimento que eu tenho, é Minas e Tocantins que trabalhavam nessa legislação. Nos outros Estados, Matos, aí na injeção e no consumo. Exato. Apesar da agência ter colocado essa característica depois de contato com o compás da questão do empréstimo, para minimizar essa, não sei se a bitributação seria o nome mais correto, mas minimizar essa questão tributária e mesmo assim ela não se manifestou. Só um comentário. Hoje à tarde a gente tem um painel específico sobre financiamento e questões tributárias. Então, esse tema ele vai ser retomado à tarde. Bom dia. Meu pessoal, o senhor tem? Muito bem. 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 Você vê como é que a SEMINVI como o nosso negócio é sua oportunidade de explorar as diversas etapas da cadeia, projeto, instalação, você vê isso como um negócio efetivo para a SEMINVI, fazer o que já se faz hoje. As concessionárias basicamente especializam todos os demais serviços, mas o seu nome tem um apelo e isso seria uma forma de ver isso como um negócio e segundo, se talvez uma data de trás, se isso vai para esse tipo, se alfêmico esse negócio vai para uma necessidade califada, ou seriam efetivamente um adicionado para as associações que poderiam incorporar aquela questão de receita tão complicada? Bom, com que se respeita oportunidade de negócio, se você pensar na CEMI, que é um grupo, então tem CEMI de distribuição, geração, transmissão, etc. o grupo poderia absorver na regra atual, essa situação de explorar esse nicho de geração, digamos assim. A CEMI de distribuidora, ela não pode ter ativos de geração, exceto aqueles ativos de sistemas isolados, além de isolar com o SIGIFI ou com o MIGTI. A gente, durante a elaboração da norma, nós visitamos concessionárias principalmente na Califórnia, que se assemelha ao nosso modelo, e as distribuidoras lá, elas têm essa prerrogativa, de áreas, pontos de atendimento dela que estão necessitários, ou demandariam investimentos de expansão, ela pode inserir geração distribuída, nós visitamos locais lá na cercaria de Los Angeles, de São Francisco, que as concessionárias estavam fazendo isso, alugavam galpões, colocavam lá dois, três megawatts só lá, com armazenamento para minimizar a intermitência, e o investimento que ela teria que fazer se compensava ali, no caso de distribuidores. Então, a SIGIFI tem investido em alguns projetos, o projeto da usina solar de 3.3 negócios, de Sete Lagoas, o Mineirão, estudando o aeroporto de confins, etc. Mas a SIGIFI geração, que exploraria esse segmento, outras empresas do grupo, como a própria Renova, que faz parte do portfólio de empresas da SIGIFI. Então, agora, a questão da SIGIFI distribuidora explorar isso, no primeiro momento, não tem essa possibilidade. E, nesse cenário hoje, o impacto é pequeno, mas, num cenário de grande inserção de geração distribuída, isso efetivamente pode, da forma que o negócio de distribuição é hoje, pode afetar a saúde das empresas. Eu estou pensando aqui, lá no limite, num negócio com muitas residências, você vai ter dificuldade de controle de perfil de tensão, porque, suponhamos aqui, um bairro residencial, você tenha uma geração não coincidente com a área de pico e a rede tem que comportar aquele pico. Então, num momento de carga média, por exemplo, a tensão vai lá para cima, os troços transformadores não tem que estar para corrigir isso. Então, é um problema de característica técnica e, no futuro, também econômico. Com relação a outra questão, assim, o Márcio colocou bem, agora, se a distribuidora prestar o serviço de instalação, exemplo, do que o Picanos colocou aqui, ou só, nesse caso, é considerado, a gente chama, de serviço acessório. Esse serviço acessório é capturado por parte da modicidade tarifária. Parte vai para o acionismo, mas parte é para o mundo de modicidade tarifária. deixa eu só fazer uma intervenção aqui, eu tenho uma pergunta para a Paula e gostaria de levantar para vocês, também, se mais alguém tem uma pergunta para ela, até para a gente poder aproveitar a presença dela aqui. Mas o ponto que eu queria abordar é o seguinte, o Dr. Ivan até comentou na apresentação dele a história do empurrãozinho, a resolução é um ponto então, lá do nosso ponto de vista é um ponto bem inicial para que esse tipo de geração se desenvolva. A ideia foi retirar barreiras e realmente propiciar que esse pequeno consumidor tenha geração desse tipo. E daí a gente verifica outras ações que são outros empurrõezinhos em alguns casos empurrõezões que você mostrou vários aqui. A tua apresentação e o trabalho que vocês fazem é bem voltado para a energia solar. Daí a minha pergunta então, se vocês têm alguma iniciativa com outras fontes em determinado momento você comentou sobre o eólico e que você tratasse um pouquinho disso, por favor. Na verdade, a gente acabou se focando na solar porque era a fonte que o Instituto Ideal identificou como menos mãe e pai, vamos dizer assim, porque a eólica de certa maneira com a atuação da eólica e os leilões ela conseguiu um caminho e a solar quando a gente começou esse trabalho não tinha esse caminho. Então, foi um pouco disso, mas hoje o Instituto tem outros projetos que trabalham mas não incentivo como esse que é como o curso de monografias ecológicas que é a parte acadêmica incentivo da eficiência energética e fontes renováveis. O nosso seminário anual que acontece sempre em maio então a gente esse ano por exemplo o debate vai ser em cima de cidades sustentáveis a gente vai trabalhar muito edificações sustentáveis e a gente quer começar agora tem alguns trabalhos com a cidade de Rio Grande na parte eólica na parte de pesquisa desenvolvimento e capacitação de pessoal na parte eólica que é um trabalho que o próprio Mauro está conduzindo lá em Rio Grande e essa iniciativa também com as mid-genadores eólicos então que a gente tenha realmente para expandir para outras fontes o ideal não consegue a gente já tentou também a parte de biogás a gente já pensou em expandir mas hoje a gente tem uma estrutura muito limitada são apenas quatro pessoas dentro do instituto então a gente não tem hoje braço nem pé para entrar então a gente achou melhor focar nos trabalhos fazer bem feito do que abrir muitas frentes e não conseguir dar conta de tudo então conforme a gente for conseguindo abrir outras possibilidades a gente quer assim a tarde e vai começar agora com a questão da partilha para a microeólica bom, aqui pelo relógio nós temos ainda quatro minutos o objetivo é ser bem preciso no horário justamente para não prejudicar o almoço e as palestras da tarde mais alguma pergunta? meu nome é Alexandre Belar eu sou sócio da Renovid que é uma empresa sediada em Santa Catarina que atua especificamente em sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica por meio de parcerias com empresas em todo o Brasil a minha pergunta diz respeito ao tempo foi comentado nas palestras em relação ao prazo que é uma grande maneira de saber entre entrar como pedido você ter efetivamente o sistema operando numa residência numa indústria e também foi comentado se não me engano na primeira palestra uma expectativa de crescimento disso e recentemente numa entrevista no jornal da Globo se não me engano foi colocado uma expectativa de 2,5 gigawatts nos próximos 5 anos a minha pergunta é direcionada às distribuidoras de energia em relação a esse prazo se existe algum benchmark na Alemanha nos Estados Unidos enfim em qualquer outro país onde para pequenos sistemas residenciais por exemplo até 5 kW se existe algum estudo no sentido de fazer com que esse trâmite seja mais ágil porque eu fico imaginando o custo da distribuidora em analisar caso a caso quando você envia toda a documentação projeto assinaturas enfim além da burocracia toda papelada a gente está falando de sustentabilidade toda papelada que vai junto então se as árvores que a gente economiza por um lado lá gerando o uso da energia solar a gente está gastando está queimando a árvore para gerar papel para mandar para a distribuidora ou seja de que forma isso é feito em outros países se não existe um meio para nas casas pequenas gerações que isso seja feito sei lá pela internet alguma coisa do tipo obrigado bom o que diz respeito aos prazos realmente no começo nas primeiras solicitações a gente não conseguiu cumprir aqueles 82 dias não isso é fato porque estávamos todos aprendendo e até traçando o fluxo interno dessa solicitação na empresa hoje a gente fala quanto a tranquilidade a gente cumpre esse prazo e achamos alguns pontos de melhoria para conseguir isso uma forma que a CEMIG encontrou para agilizar essa análise caso a caso a gente tinha um projeto de pesquisa desenvolvimento com recurso da própria agência com a Unicamp era para GD e média atenção nós aditamos esse projeto para o escopo de baixa tensão passamos para a Unicamp todo o nosso acaboço de tipologia de transformadores redes de média redes de baixa cabos etc em diversos cenários a Unicamp fez simulações de inserção tentando correlacionar o percentual de GD com o carregamento do transformador e com a potência do transformador para nos dar segurança enquanto analistas de analisar a inserção nós temos uma tabela síntese que nos indica qual o percentual então a gente já libera isso muito mais rapidamente então nós tivemos essa felicidade de ter o projeto que nos deu esse respaldo então potências pequenas para circuitos que não tem GD a gente fatalmente libera quase que de imediato a gente não tem não tem problema o que diz respeito a inversora a gente tem que analisar tem que analisar porque eu enquanto libero uma conexão de um inversor que nunca foi testado que tem um papel de pão lá escrito que ele atende a norma o E1741 e 3E1547 etc isso para mim não tem valor e eu vou estar chancelando uma conexão que pode matar um eletricista meu lá na rua e eu sou responsável por isso então essa papelada nesse momento ela é necessária então vislumbrando uma situação onde o Inmetro faça a certificação desses equipamentos as distribuidoras não exigem mais papelada não o eletricista da vistoria vai chegar lá vai ver tem a etiqueta do Inmetro tem o meu amigo acabou o Inmetro é o organismo responsável por aquela etiquetagem por nos dar segurança quanto a isso enquanto não tiver a gente analisa documento documento não adianta ser o mesmo fabricante com o outro diferente não eu tenho uma pasta no computador lá com todas as nossas 46 unidades com os certificados de cada uma delas então se aquilo ali é claro que eu não vou checar a autenticidade se o cara fez uma fraude etc paciência mas felizmente até o momento não tiver problema nenhum inversores de boa qualidade que estão sempre conectados a gente tem trabalhado nesse prazo com as equipes de atendimento com as equipes de análise para poder tentar tentar cumprir no que se respeita a benchmark externa não tem muito são outras legislações outras modalidades incentivos em Portugal por exemplo tem integradoras certificadas elas que fazem toda a tramitação então é uma coisa diferenciada varia de caso a caso não se adianta dizer basicamente o tempo se o tempo se assemiga ao nosso tempo mas a resolução prega isso quanto menor a potência menos a exigência é o que está escrito aí do ponto de vista da agência cabe monitorar e verificar se é necessário alguma alteração ou não então esse tipo de análise está nesse escopo do próprio seminário da pesquisa que a gente fez e a gente tem olhado assim eu encaminho para a última pergunta em função do tempo é Cícero Blaine superintendente de energia renovável da Itaipu e presidente da associação brasileira de biogás e biometano vai ser fundada em São Paulo em primeiro lugar vou cumprimentar a Neop pela iniciativa desse seminário na medida dos dois anos da resolução 482 que definitivamente é um marco e um marco renovatório de ser respeitado no Brasil e fora do Brasil como expressão brasileira em geração distribuída eu teria três ou quatro somente sugestões a ANEL a primeira delas é constatando pelas próprias estatísticas demonstradas hoje de manhã diretamente pelos palestrantes mostra-se claramente que a resolução 482 tem um GES tem uma construção que favorece muito a geração fotovoltaica e isso a gente considera ótimo que aconteça porque pelo menos uma das fontes vai com muita velocidade o próprio trabalho do instituto ideal mostra também que a sociedade organizada quando entra em sociedade ou sistema produz efeitos como esses que estão produzindo lá então a ideia seria a sugestão seria que a ANEL fizesse um esforço um pouco mais adiante no sentido de agregar também especificidade de outras fontes geradoras não só a solar fotovoltaica mas também que abrisse a própria 482 para que cada fonte pudesse estar ali contemplada com situações que lhes dão favorabilidade para seguir em frente e um traço muito forte também que se vê na 482 é direcionada para o meio urbano quando no meio rural existe uma expectativa enorme sob o ponto de vista da geração distribuída não só como fator energético mas como fator de desenvolvimento econômico local onde a gente tem visto muito claramente nas experiências que está em conta e feito com esse processo a segunda sugestão é que definitivamente nós não superássemos essa perspectiva da geração distribuída com dezenas de títulos que estão sobre ela por exemplo o acesso a baixa tensão o Smart Grid que não é geração distribuída já sendo distribuída uma parte só do Smart Grid mas uma parte muito importante a mini micro geração distribuída também é um título mas também contribui para que esse excesso de títulos a sociedade até perca a perspectiva de que geração distribuída é uma forma de geração uma forma de geração complementar uma forma de geração não conflitante com o grande sistema e que seria a grande revolução brasileira no sentido possível de ser feita com mobilização de recursos naturais que nós temos hoje sendo desperdiçados então que a gente tratasse mesmo essa questão com geração distribuída a geração convencional está à porta a geração distribuída está em criação de formação como nós vemos nesse próprio seminário e por fim que um dia pudesse o metro metro em ser substituído por efetiva geração terreno porque aí sim nós teríamos uma remuneração com a energia gerada e um verdadeiro engajamento de fontes renováveis micro e também média tensão completando o sistema brasileiro que hoje está invisivelmente pressionado pelas questões meteorológicas pelas questões culturais que nós vamos construir até hoje só essas sugestões primeiramente eu queria agradecer a presença do senhor aqui é uma honra para o pastor aqui no nosso seminário as suas sugestões são muito bem-vindas e como eu falei na minha apresentação a gente adotou o princípio da cautela quando a gente fez a resolução e a gente espera poder avançar nesses pontos que o senhor colocou e em vários outros que a gente já recebeu de diversas outras agências de diversas outras entidades que a gente entende que a gente pode avançar mas a gente tem que ter essas preocupações como o senhor colocou com relação à rede etc mas a gente o futuro é promissor e a nossa expectativa é muito grande muito grande mesmo eu sou eu sou particularmente sou muito otimista estou proibido de falar os números aqui do meu otimismo porque meus reguladores me proibiram mas eu sou muito otimista e acho que o senhor tem toda a razão e as suas sugestões são muito poemidas e eu queria agradecer bom, eu em função do tempo eu vou encerrar aqui o nosso debate e novamente agradecer a doutora Paula obrigado pela presença pela disponibilidade pela participação e o mesmo pro doutor Márcio Aní muito obrigado obrigado pela presença